Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, por isso vivo a cantar. Não acredito em tristeza, ando por todo lugar, sempre encontro bons amigos e moça pra namorar. Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, por isso vivo alegre a cantar. Não acredito em tristeza, ando por todo lugar, sempre encontro bons amigos e moça pra namorar. Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, acredito em quem quiser. E também graças a Deus, sem amor tenho fé. Carrego sempre comigo, cavalo bom e mulher. Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, que vivo alegre a cantar. Não acredito em tristeza, ando por todo lugar, sempre encontro bons amigos e moça pra namorar. Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, e também sou decidido. Há um ditado nos pagos, que eu já havia me esquecido. Mulher, cavalo e cachaça, deixa um gaúcho perdido. Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, que vivo alegre a cantar. É o Dom Pedrito Sanfoneiro, que vivo alegre ao novo! Eu sou o Dom Pedrito Sanfoneiro, que vivo alegre a cantar. Por isso, da plantar. Quando tudo cachaça, te amo e alas. De todas as batas. A CIDADE NO BRASIL